Angélica, vamos a contar um. Toca a ganhar com style. Guilherme Stephens. Toca a ganhar com style. Isto é muito à frente. Isto é muito à frente. Toca a ganhar com style. Vamos lá, Guilherme Stephens, mais três atletas escolares femininas. Está feita a primeira volta de quatro. Isto é o caso para gravar um sere. Canta lá essa também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Viva a nossa caminhonete. Sete, seis, cinco, quatro, seis, um. Guilherme Stephens, não há nenhum. Epa! A animação não falta. Vamos lá puxar para as nossas atletas. É difícil. Quatro voltas é muito casativo. Mas elas vão aguentar. Já estão quase a terminar a terceira volta. Vamos lá, vamos lá. É a última volta. Vamos lá, Diana Mendes. Também. A Ariana Santos. E aqui ainda a aguentar-se muito bem. Com a dorsal 38. A Rita Lopes. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá puxar para elas. Quatro voltas grande de prova. A terminar a Diana Mendes. Lá depois. A Ariana Santos. E vai terminar a prova com uma grande prova. Grande esforço da nossa Rita Lopes. A Maria Mendes. Oi, a minha irmã. Tchau. Obrigado.